Música 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 Ei, meu balaí de flor Ei, meu balaí de flor Eu plantei a rosa E nasceu a flor Tadáí de flor A beza, amém Tadáí de flor Tadáí de flor Tadáí de flor Tadáí de flor Música Música Ai ai meu Deus Ai ai meu Deus A senhora contarei como a causa do povo meu A senhora contarei como a causa do povo Ai ai meu Deus Ai ai meu Deus A senhora contarei como a causa do povo meu Ai ai meu Deus A senhora contarei como a causa do povo meu A senhora contarei como a causa do povo meu Ai ai meu Deus Ai ai meu Deus Ai ai meu Deus A senhora contarei como a causa do povo meu Música 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 Música